Deixa eu falar que de nada adianta esse papo de agora Não dá, que eu te quero é agora e não posso nem vou esperar Que esse tempo no tempo funcionou pra nós dois Sempre que der, manda um sinal de vida de onde estiver Dessa vez, qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor do que você